Lembra que você pensava comigo? Lembra? Não. Vai dar o forço, né? Vai dar o forço. Eu paro, eu brinquei de fato. Eu brinquei de fato. A gente fica de fato também. Mas eu posso ter óculos também, gente. Já é? 25, 25, meu óculos. Ó, pô, com as plombas na mão, ó, com as plombas saco de lixo. Meu óculos é da 25. Ó, pô, ali dentro da aeronave. 2,5. Vai, gravando. Eu lembro de você, você pensava comigo, não fez? Não. E o pato? E o pato? Você brincou de pato comigo? Você brincou de pato comigo? Ah, você não é? Ó, mais um. O não é muito seco. Você tem que falar assim, tá, 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 tá. Não rola? Tá, 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 tá. Não, já sei, já sei. Vem. Você é a pobre. Você é a pobre. Luz, câmera, luz, câmera, ação. Meu óculos é da 25. 25. Ah, meu, muito emocionado. Não, nem sou o meu óculos. Não, nem sou o meu óculos. Não, nem sou a minha gravação agora, porque eu tenho que editar, né? Não. Não, nem sou o meu óculos.